E aí, quer jogar o jogo da Copa do Mundo? Então compre no FIFA Mania Shopping, com frete grátis para todo o Brasil, por tempo limitado. Corra lá, o link está aqui na descrição e confira o jogo da Copa do Mundo totalmente em português, com estádios brasileiros e todo aquele clima da Copa do Mundo no Brasil. Clique lá, confira e se divirta! Opa, e aí, moleque, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui, está abrindo packs, isso mesmo. Vamos abrir packs porque essa semana a parada está complicada, hein, cara? Olha o Bay, olha o Kaká, olha só todos os jogadores, cara, é muita coisa. Será que a gente vai tirar algum jogador preto? Espero, né? Esse vídeo é oferecido por vivacoiscomprar.com, o link está aqui na descrição. Tem também o desconto de 5% se quiser comprar. Vamos lá, moleque, cara, o primeiro pacote da noite, 15k. É um valor absurdo, né? É um valor caro demais. Mas bora lá, cara. Hoje, 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 hoje é meu dia, tá bom? Vamos ver o que a gente tira. Vai, vai. E, e, Vidal, olha aí. E o Snyder. Beleza, o Vidal está valendo 3k. É um valor bom. 3,800, 3,400. Olha aí. Não é lá de tão mal, né? Não, não, né? Vamos fazer as contas. Eu gastei 15 mil e ganhei um jogador que vale 3. É, né? Vamos lá para mais um pack. Vamos ver o que vem dessa vez. Vai. E, ei. Pelo amor de Deus. Vorn. Eu nunca ouvi falar desse cara. E o Giroud, velho. É. Não é nada tão bom assim, não. Pensei que o Tornando estava valendo os 2 mil, 3 mil. Mas estava valendo mil coins, cara. É, meus amigos. Bora lá. Vamos, yeah, a dança das coins. Vai, dança. Oh, a dança das coins foi no episódio passado, hein? Vai. Umba, 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 umba. E tiramos o Giggs e o Javi, o Javi Preto. Javi Preto, Javi Preto, né? Oh, yeah. Eu vou. Eu nunca tirei o jogador de carta preta. Ah, eu tirei o anelca, cara. O anelca, velho. Ah, e o drama continua, meus amigos. Em busca de um informe. Tá bom, tá bom. Até agora, nada. Bom ver se nesse, pelo amor, vem alguma coisa. Mano, mano, ah, peguei dois prata, velho. Ai, 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 ai. E aí? Um. É um. Vai! Quem que foi? Ok, esse pack foi o melhor que eu abri da noite, cara. Então eu vou para um último de 7.500. Porque não adianta, não adianta eu continuar fazendo aqui. Essa parada tá ruim, cara. Não adianta. Simplesmente, não adianta. Bora lá. Agora eu acho que vai, velho. Vamos ver. Vai, vai. Vai! Vai! Hum! Ah, eu vou... Eu parei, velho. Eu parei, eu parei. Ah, caramba. Viu? Vou jogar meu Super Nintendo aqui. Que é melhor. Galera, esse aqui é no outro dia, depois que eu gravei. E saiu esses packs aqui, promocionais aí. E deu pra mim aqui. Então, vamos abrir, cara. Vocês podem ver que tá uma bagunça lá atrás. Eu não ligo. Eu só quero ver o que vai vir pra eu colocar no vídeo. Vamos lá. Vamos abrir o primeiro pack aqui. E tem que vir alguma coisa boa. Eu acho que não, né, cara? É um pack promocional. Nunca vem nada. Bora lá. Vamos ver o que vem. A bola tá rolando. A bola tá rolando. A bola tá rolando. E... Olha só. Todos jogadores bons. Olha só. Um pacote de ouro grátis. Belo pacote. Belo pacote. Vamos lá pro próximo pacote. Vai. E aí. Eu sei que não pode trocar esses pacotes. Mas vem o Nazeri. Pai amado. Eu não sei quanto ele vale, mas... Eu não posso vender. Mas de qualquer jeito é o Nazeri, velho. É o Nazeri. O Nazeri é bom, cara. Olha só. Que belo. Vem o Sandy Casorla também. Que belo pack, cara. Eu só recebo isso quando eu não posso vender, né? Aqui. Ei. Filha da mãe, cara. Que belo. Não. Mano. Que belo pack. Sério. 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 Não. Sério. Vamos lá pro último pack, cara. Esse pack que eu ganhei dentro daquele outro pack. E vamos ver quem vai vir. E é. É. É o que eu esperava. Nada de bom. Então você já sabe o que vai fazer. Manda aí pro lixo. E é isso. Mas então é isso aí, molecada. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like. Se vocês quiserem mais dessa série aí. Abrindo packs. Deixem nos comentários. Mu. Continua. Quero mais. Quero mais. Então é isso. Eu sei que vocês gostam de me ver me ferrando, né, cara? Porque eu só me ferro. Eu gastei aí, ó. Quase 80k, velho. E nada. 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 Realmente uma aula de medicina só pra te tirar da paciência, né? Mas então é isso. Um grande abraço do mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você não quiser me seguir, tá aqui no Twitter, Instagram, Facebook. Um grande abraço. A gente se vê em breve. Falou. Até mais. Essa vez, molecada, a gente aqui no FIFA World Cup 2014. Isso mesmo. O jogo da Copa do Mundo no Brasil. Se você não dá uma olhada agora, ó. Olha só que legal. A introdução dos estádios. Eu falei isso no vídeo. Olha só. Que coisa fenomenal. Coisa linda, né? E acreditar que isso é no Brasil? Meu pai do céu, né? Eu nunca pensei que esses estádios iam ficar prontos. Mas aí está. Olha que coisa fenomenal. A torcida ali. Coisa linda, né? Que coisa bacana. Olha só.